Apenas grave DC Way ou Ciclonado MC Reisina, voz desgovernado Pode se morder que nóis tá enjoado Os cachorro louco tá tudo ciclonado A tropa te consome, tu vai passar mal Vai sentar gostoso na onda do natural O que é que aqui nós fuma é oco, daria a roda filho Tovinha bate com o ovo, quem bate o meu comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto O famoso Degos tá forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é reboada com as perversas Só o que tá de peça que vai indicar Puxei na linha, foi na linha, eu 5x7 de pepeca Desce na boca, vê quem vai tá lá O veneno, o cabelinho na régua E a capta do caminhão, tem um catabouco e tá no meu natal Na facinho e a frente de facção E o PT que tá na linha, tem que ir com a pão na mão O cabelinho na régua e a caminhão, tem um catabouco e tá no meu natal E é mais uma do John Jones, não tem jeito Pode se morder que nóis tá enjoado Os cachorro louco tá tudo ciclonado A tropa te consome e tu vai passar mal Vai cantar gostoso na onda do natal Mureca que nóis fuma é um putaria roda fila Tô vinha bate com o homem, quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto O famoso bebo está forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é reboada com as perversas Só o que tá de peça que vai indicar Puxei na linha, foi na linha, eu 5x7 de pepeca Desce na boca, vê quem vai tá lá O veneno, o cabelinho na régua E a capta do caminhão, tem um catabouco e tá no meu natal E é mais uma do John Jones, não tem jeito E aí E aí Obrigado.